Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo no canal Chaves FC Games E hoje vamos para o segundo jogo aqui na temporada online com o Chelsea E vamos ver se a gente consegue trazer mais uma vitória Já que no primeiro jogo aí na quarta divisão a gente estreou com vitória e foi de virada, beleza? Então não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que não é inscrito já sabe, vai aí embaixo, se inscreve E vai estar recebendo aí na mascada infinitamente os vídeos do canal Chaves FC Games E o nosso adversário hoje é o Baia de Munique O Chelsea vai pegar aí a pedreira do Baia de Munique E vamos ver se a gente consegue trazer aqueles Camigolaços na mascada das aves raras calopsudas Vamos iniciar o papo aí com mais uma partida Com o bom e velho Chelsea E lá vem ali o Chelsea com o bom quadrado jogando muita bola E lá vem ele ali ciscando, já me andou A bola passa ali próximo ao gol de Neuer, rapaz É os cinco minutos do primeiro tempo Vamos que vamos E lá vem ali o Baia de Munique com Lewandowski Lewandowski já viu ali passar Ribery Ribery já mandou Courtois pra defesa, vai sobrar novamente Gotts bota a bola ali por cima da trave do gol de Courtois E lá vem ali o Diego Guito Costa já fez enfiada de bola pra Ivanovich Ivanovich vai emendar, bateu Ô Ivanovich Acerta a bola, meu filho Mas a bola no gol, rapaz E lá vem ali o Chelsea com o bom e velho garotinho William Ele domina bem a bola ali direitinho Já dá aquela boa e velha Aquele bom e velho drible Ivanovich já faz enfiada de bola pra quadrado Quadrado de Emendor bateu Gol Quadrado é o nome Ele abre o placar No segundo jogo dele Aí estreando pelo Chelsea Aqui na quarta divisão Ele faz o segundo dele E é o primeiro do Chelsea Aí em cima do Bayern de Munique 1x0 Para o Chelsea, rapaz Vamos que vamos aí Naquela boa e velha mascada E lá vem ali Diego Guito Costa É o nome dele na emenda do Camigol Já se escorre Diego Guito Costa dando uma de Debrador Já vem ali Diego Guito Costa Que defesaça de Noia, rapaz E lá vem novamente ali o Chelsea Com Diego Guito Costa Vai sozinho Faz Oh, Diego Guito Costa Noia fecha ali Mas Diego Guito Costa Não teve a frieza Pra poder fazer E lá vem ali o bom e velho Chelsea É pressão total Em cima do Bayern de Munique Com o bom e velho garotinho Quadrado Ele já faz ali A ciscada dele Quadrado Já emendou Já ciscou novamente Vai fazer o golaço Rapaz Mas a bola Passa ali perto Que jogadaça de quadrado Já viu o Bayern de Munique Mas tira Ivanovic O Chelsea dominando O primeiro tempo todinho O Bayern de Munique Não fez nada E lá vem Fábregas O bom e velho garotinho Fábregas Ele vem na emenda Ali já viu passando Ali Ivanovic Já tocou ali Pra quadrado Bateu Gol 2 a 0 Para o Chelsea É o segundo de quadrado Terceiro dele Em dois jogos O Chelsea vai massacrando Com pressão E metendo o gol Em cima do Bayern de Munique E quadrado não perdoa Amplia o placar Para o Chelsea Rapaz No finalzinho Do primeiro tempo E o Chelsea Não dá Pôlego ali Para o Bayern de Munique Ramire já toma a bola Lá vem Ramire Já tocou Pra quadrado Quadrado já emendou Que bola na trave Rapaz Vai sobrar novamente Mas que chute De quadrado Quadrado Jogando muita bola E é fim de papo Aqui na primeira etapa Domínio total Aí do Chelsea Em cima do Bayern de Munique 2 a 0 Não tem muita discussão Vamos ver as estatísticas Para ver como é que ficou ali 8 finalizações do Chelsea 5 setas Apenas 2 E pressão total Posse de bola 56% para o Chelsea 44% para o Bayern de Munique E vamos iniciar mais um Mais um papo aí Na segunda etapa E lá vem o Bayern de Munique Ali para ver se consegue Fazer alguma coisa Mas é o Chelsea Que está tomando pressão Iniciativa Nesse segundo tempo Lá vem quadrado Dominando O Ciscano Já tocou para o Willian Ele tabela com o quadrado Novamente Quadrado Já faz enfiada de bola Para o Diego E o Costa Aqui enfiada de bola Ele se adequando Bem com o Diego E o Diego Hoje é mandou Goooool Goooool Muito bem nesses dois jogos aí Com assistência em todos os jogos Com gol Se apresentando E Diego E o Costa Meu amigo Na frente Não perdoa 3 a 0 Para o Chelsea É domínio total Do Chelsea Lá vem novamente Ali o Chelsea Com Ramirez Já viu ali Aberto Felipe Luiz Já cortou Felipe Luiz Já ganhou de dois Que jogadas De Felipe Luiz Já emendou A bola passa ali Perto do gol De Noé Noé Coitado Sofrendo muito E lá vem o Chelsea Novamente Rapaz O William Ciscano Chama para o Bayern Vamos o William Já viu ali Ramirez Ramirez Já viu Já emendou A bola passa ali Um pouco longe Sem muito perigo Para o goleirão Noé E agora é a vez Do Bayern de Munique Com o Robben O bom e velho Robben E lá vem ele Ciscano Total Bateu Vai sobrar novamente Para o Bayern Bateu Vai sobrar Cultuar É gol Gol Não, não, não Impedimento ali Na hora do rebote Lewandowski Estava levemente Uns 5 metros Adiantado ali E a regra é clara Está adiantado Impedimento Meu amigo E lá vamos nós Finalzinho do segundo tempo 3 a 0 Para o Chelsea Dieguito Costa Já vem ali No domínio de bola Já bateu A bola não entra Agora É esperar A morte da Bezerra Encerrar essa conta Aí Meu Deus do céu E lá vem Dieguito Costa Dieguito voltou Rapaz Dieguito Costa Perdeu o gol aí Que ele não costuma perder Hein galera Não é O nosso matador Dieguito Costa Ele não costuma perder Esses gols aí Finalzinho aí Do Jogo E lá vai o bairro de Munique Com o Rio E o Ribeiro Já tocou para Lewandowski Lewandowski já Protegeu Bem a bola Vai sobrar ali Para a Alaba Mas tira Queiro Queiro já faz o toque de bola Prevando o vinte Para o Willian O Willian já vem ali O Chelsea não tira o pé Do acelerador O Willian Vai ver Ele cisca Volta Chama para o baile Ninguém vem Tocou para quadrado Quadrado com o Ramirez Que tabela bonita Com o Dieguito Costa Dieguito Costa já tocou Ali para quadrado Na trave No travessão Rapaz Quadrado jogando muita bola E é fim de papo aqui No segundo jogo Do Chelsea E mais uma vitória E a vítima dessa vez Foi o bom e velho Baed Bonique O bom e velho garotinho Quadrado jogando muita bola Com dois gols Três gols em dois jogos E assistência Não é o problema Para ele Dieguito Costa Sim Foi um trozamento Muito bom ali Com o quadrado O Willian acaba sumindo um pouco Mas está beleza Seis pontos aí Para o Chelsea Na quarta divisão Galerão Não esquece de deixar Aquele bom e velho like Da mascada Do Camigol E você que não é inscrito Se inscreve aí Para estar ajudando O canal Chave do FC Games Assim desenvolver Beleza? Aquele abraço Valeu E tchau Tchau Fui